Olá, eu sou o T-T-Tip Pikachu. Eu vou falar hoje na evolução do canal Discovery Kids. Vamos ver. Aqui a primeira versão é bem diferente do que conhecemos hoje. Uma planeta igual o símbolo da Discovery Channel. Uma pessoa aqui pegando as estrelas, né? Mas tudo bem, né? E essa aí foi a esfera, né? Que trouxemos, né? Lembram-se os desenhos das nostalgias. Um, por exemplo, é... Aquela... só o quê, né? E trazendo para os Estados Unidos lá em... 2001 até 2009. 2002 até 2009. Só que foi fracasso, né? P.P.P. teria, né? E vem para o Brasil ou na América Latina, né? E até o logo que já conhecíamos hoje. E também esse que conhecemos atualmente. O que conhecemos hoje, né? E esse outro que bem parecido, né? Agora vamos para o parque de diversões. E agora atualmente parece uma foto de emojis, né? É melhor correr para pegar no lugar bom. E que você deve assistir, né? Barbie Twin Topia. Lele e Linguiça. My Little Pony. My Little Pony. E muito mais. Ah, que também... Ah, Peppa Pig. Ou chata... Show da Luna. Mano, minha opinião é o Show da Luna. É mais chato do mundo. É mais chato do mundo. Sim, é mais chato. Sim, é muito chato.